A Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, ARC, mandou arquivar esta sexta-feira a queixa efetuada pela Presidência da República contra a Direção da Televisão de Cabo Verde, na qual a Presidência acusava a Direção da Televisão Pública de tratamento discriminatório e desproporcional pela não cobertura de um evento realizado no âmbito das comemorações dos 25 anos da RTP África. Na deliberação, a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social considera que não existiu uma atuação discriminatória e desproporcional por parte da TCV na cobertura da referida atividade, tendo em conta a disponibilidade da TCV em indigitar um novo jornalista para fazer o ato de encerramento. Relativamente à não transmissão da mensagem de Ano Novo do Presidente da República, no dia 31 de dezembro, a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social avança que tal não aconteceu devido a falhas de coordenação prévia entre a Presidência da República e os responsáveis da televisão pública relativas à recessão atempada do vídeo que continha referida a mensagem. Perante os factos, a ARC decidiu, por unanimidade dos seus membros, determinar o arquivamento dos dois processos.